E a mesma cadeira vem logo pra cá Pode encher teu corpo, teu amor Vai pegar, vai pegar, cadeira Só pra mim, pra você, o teu cinto vai cantar Só não vou te manter, te puxar Vai ganhar, vou ter que me envergar Desde aqui, nunca falo, se a menina faz força Que não tem ninguém a olhar É maior doideira Um, dois, três, eu gostei Que me engança outra vez Vamos a dançar, prazer É maior doideira pra mim, esse dança Chegou bem, mal da lata Pessoal, tem a casa Te quero, ninguém da força não vai escapar Tira a mesma cadeira e vem logo pra cá Pode encher teu corpo, teu amor Pessoal, vou te pegar, cadeira Manda a mim pra você, o teu cinto vai mandar Quando o fogo não tem, te puxar Você me enverga Vendo aqui no meu colo, se a menina faz força que não tem ninguém a olhar É maior doideira É maior doideira Hoje é você Que me encanta Outra vez, outra vez Não dá dançar O prazer Meu ódio gelo pra mim, esse dança Vá, devolver na balada Meu suor Minha cara Te quero Minha voz Minha voz Minha voz Não vai escapar Vai escapar Minha voz Que me encanta Outra vez Nossa, pra dançar O prazer Seu mal do gelo Pra me escutar Já envergonha Já envergonha Na balada Meu suor Minha cara Te quero Minha voz Você não Vai escapar Vai Não vai escapar Não vai escapar Tchau 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 Tchau